E aí galera, eu gravei aqui dois vídeos explicando a COS TV, passo a passo, como que você cria sua conta, como sacar o dinheiro, como colocar dinheiro pra dentro, botar dinheiro pra fora, mas ainda tem pessoas com muitas dúvidas a respeito dessa plataforma de vídeos. E então, que tal a gente tirar todas essas dúvidas hoje? Opa, e aí? Sejam bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. Pra você que é novo, já se inscreva nos nossos canais. E pra você que está assistindo o nosso vídeo através da COS TV, lembre-se que se deixar comentários relevantes, você ganha criptomoedas. Esse vídeo é um oferecimento de Novabax. Se você precisa comprar e vender suas criptomoedas, comprar inclusive Bitcoin, ou até outras altcoins no par real, na Novadax você consegue fazer isso. Isso mesmo, na Novadax você consegue fazer trade ativando o seu stop limit no par real e com outras altcoins. Ou seja, se você tem reais, você pode comprar outras altcoins. Então, ficou curioso? O link pra você conhecer a Novadax vai estar na descrição. Poxa, dessa vez acertaram, hein? Colocaram a marula. Então, galera, como eu falei pra vocês, algumas pessoas ainda estão com dúvidas com relação à COS TV. Ela foi lançada recentemente, cara, eu até perdi as contas, mas eu acho que é uns 4 meses atrás. É uma plataforma de vídeos. Muitas pessoas estão dizendo que é uma concorrência pro YouTube. Sinceramente, como eu falei num outro vídeo, concorrer com o YouTube é uma coisa complicada. É muito difícil você concorrer com uma plataforma de uma empresa da Google. Então, uma plataforma de vídeos começar do zero e tentar bater de frente com o YouTube é uma briga meio que desleal. É tipo o Hulk Magrelo tentar brigar com o Hulk da Marvel. Muitas pessoas estão migrando pra COS TV achando que vão ficar ricas da noite pro dia. Eu vi um vídeo aí de um camarada que postou, inclusive, no YouTube e postou dentro da COS TV dizendo que ele estava insatisfeito porque no YouTube é possível monetizar o seu vídeo eternamente. No YouTube, dependendo de uma quantidade X de visualizações, você chega a tirar mil dólares por mês. Cara, eu gostaria muito de tirar mil dólares por mês com a AdSense. Mas isso até hoje eu não consegui. Então vamos fazer um comparativo aqui entre a monetização do YouTube e a monetização da COS TV. No YouTube, você precisa ser um parceiro verificado, estar apto pra poder receber pagamentos. E como que você vai receber pagamentos? Você tem que criar uma conta no AdSense, tem que estar tudo verificado, a sua conta de banco tem que estar tudo ok, tem que ter 4 mil horas de vídeos assistidos, de outras pessoas assistindo o seu vídeo, num determinado período, se eu não me engano é um ano ou 6 meses, mas eu acho que é um ano. E você tem que ter no mínimo mil inscritos no canal. Eu não sei se vocês que estão aqui, que criaram seus canais na COS TV, já tentaram criar um canal no YouTube. Eu acredito que a grande maioria ou todos que estão aqui na COS TV já devam ter criado um canal no YouTube. E vocês perceberam que é a grande dificuldade que é crescer naquela plataforma. E o YouTube atualmente ele está meio que ferrando com canais de criadores independentes. Ele está dando mais ênfase pras mídias tradicionais aí e emissoras de televisão e outras coisas. Então parece que o YouTube está deixando de ser você no tubo para ser a televisão no tubo dentro da internet. Não é fácil você monetizar um canal no YouTube. A possibilidade de você criar um canal lá e nunca ser visualizado, você nunca ganhar um centavo com os seus vídeos dentro dessa plataforma são grandes, são muito elevadas. Então o YouTube dá para dizer que é questão de loteria. Você postar um vídeo e ele ser realmente visualizado pelas pessoas. Você pode ralar, você pode tentar fazer, criar seu conteúdo lá, mas tem uma grande possibilidade de você não conseguir alcançar seus objetivos. Eu particularmente já tive, acho que mais uns dois ou três canais além desse aqui e nunca consegui engajar. Até na minha época da juventude, eu tive um canal aí que no máximo eu consegui atingir a marca de 400 inscritos. Não é fácil ralar no YouTube. Agora deixa eu falar sobre a monetização da Costv. Na Costv você pode ser monetizado a qualquer momento. Ou seja, se você criar um canal agora e produzir um conteúdo que agrade o público, o seu vídeo pode ser monetizado. E como é que ele pode ser monetizado? No YouTube, o camarada reclamou lá que o vídeo que você posta no YouTube, ele pode ser eternamente monetizado. Mas ele também pode estar eternamente na plataforma e não estar monetizado. E não ser monetizado porque não vai ser visualizado ou a quantidade de monetização que você ganhou não é suficiente para saque. Porque para você sacar no YouTube, tem que ter no mínimo 100 dólares. 100 dólares acumulados. Agora deixa eu explicar novamente como que você ganha criptomoedas na Costv. A ideia da Costv não é deixar você rico. Não é deixar você, sei lá, ganhar um salário mínimo só assistindo vídeos. Porque isso é uma coisa praticamente impossível. Mas a ideia da Costv é monetizar você a partir do momento em que você publica o seu vídeo. Não interessa se o seu canal é pequeno. Não interessa se o seu canal é grande. Então o seu vídeo é postado na rede. E durante uma semana, esse vídeo pode receber likes. E através desses likes, ele é monetizado. Então essa é a primeira maneira de você monetizar produzindo o seu conteúdo. Depois, nos comentários, você pode esclarecer as dúvidas dos seus inscritos. Ou responder aos comentários dos seus inscritos. E o seu comentário pode receber like. E o seu comentário também é monetizado por 7 dias. Opa, 7? 7 dias a partir do momento em que o seu comentário é postado. Se você postou um comentário na data da publicação do seu vídeo, eles vão expirar basicamente na mesma data. Se uma semana depois, você postar outro comentário naquele vídeo, ele passa a ser monetizado por mais uma semana. Nós estamos falando aqui de dinheiro. Porque a galera se interessa muito por dinheiro. A galera quer dinheiro. Mas na Coste V, você também pode ganhar o reconhecimento. Você pode ter seus vídeos visualizados. Coisa que você não conseguia no YouTube. Por exemplo, nós temos alguns canais. É a Wallet da Maria que começou lá com seus vlogzinhos. Como a menininha pequenininha já está ganhando dinheiro. Tem aí o controle total que diz que já tentou ralar no YouTube e nunca conseguiu visualizações, nunca conseguiu reconhecimento. E agora aqui na Coste V está conseguindo reconhecimento. Tem uma galera nova que está chegando aí. Eu procuro sempre vasculhar os canais aí e começar a deixar likes para esses canais para incentivar esses criadores de conteúdo. Então na Coste V, você sendo novo, tem mais chances de crescer do que você sendo novo no YouTube postando vídeos. Então vamos lá. Outra maneira de você ser monetizado na Coste V é dar like em vídeos. Se você der like em vídeos, você recebe veste. Também se você der like em comentários, você também recebe veste. Então resumindo a bodega. Você ganha veste, que é que um veste equivale a um cost. Então quando você ganha veste, você tem que se considerar que está ganhando criptomoedas. Porque o preço é o mesmo. Vamos resumir a história. Olha, você ganha veste dando like em vídeos, dando like em comentários. Você ganha veste recebendo like no seu vídeo e recebendo like no seu comentário. E depois nós temos aí a roleta, aquele negócio diário lá para você pegar as suas recompensas. Assistindo vídeos você ganha pop, que são pontos para você tentar a sorte na roleta e tentar ganhar COS. E eu não vou nem falar aqui para vocês que a plataforma está em beta. A plataforma é nova. Hoje, se você for ver, tem alguns canais aí fake do David Jones. Tem canal lá do Ei Nerd. Tem vários canais fakes que estão sendo criados na plataforma. Mas camarada, não adianta você criar um canal fake. Ele vai ser derrubado. O canal do David Jones lá, fake, já teve os vídeos removidos. E hoje, saiu, se você ver aí no meu nome, Voepa, você vai ver que tem um selo de verificação. Então, todos os canais que são originais, que são realmente daquele criador de conteúdo, vão receber esse selo de verificação da COS TV. Vários canais já receberam esse selo. E se você não recebeu, vai lá no grupo da Contentos Brasil no Telegram. Vou deixar na descrição desse vídeo, para você poder tentar solicitar esse selo e conseguir provar, comprovar que você realmente é o dono daquele conteúdo. Cara, no YouTube as coisas estão tão complicadas, mas tão complicadas, que se você entrar lá naquela plataforma, eu estou há quase três anos criando conteúdo para essa plataforma, postando vídeos, conseguir lá quase 48 mil inscritos no suor, suando a camiseta, orgânico, na garra. E se você colocar a palavra Bitcoin no YouTube, aparece todo mundo, todo mundo. Aparece lá o Edilson, o Criptomaníaco, os Criptochaps, Bitnard. Aparece um monte de gente. E eu não apareço. Cara, isso é um absurdo. Só para vocês entenderem o tamanho do problema. Eu que tenho quase 50 mil inscritos, não apareço nos recomendados da plataforma. Imagina você que está começando um canal agora, e quer ter algum destaque, quer aparecer, quer conseguir sobreviver criando conteúdos. Cara, é isso que eu estou tentando explicar para vocês. Agora vamos explicar de onde vem os pagamentos, de onde vem essa moeda que você recebe por criar o seu conteúdo na Coste-V. Muitas pessoas dizendo que Coste-V é uma pirâmide, que Coste-V, esse dinheiro não existe, esse dinheiro não tem valor, você perde seu tempo produzindo conteúdo, porque é tudo uma mentira, não dá para receber nada. Bom, você conhece o Bitcoin? Se você não conhece, deixa eu explicar bem rapidamente o funcionamento dessa bodega. O Bitcoin é uma criptomoeda, é uma moeda digital, criptografada, ou seja, uma moeda com muita segurança, uma moeda que utiliza uma rede chamada blockchain, e essa rede é transparente. Nessa rede nós conseguimos verificar todas as transações que são realizadas com essa criptomoeda, conseguimos ver saldos de carteiras, conseguimos monitorar tudo. E o Bitcoin é uma criptomoeda limitada a 21 milhões de unidades, ou seja, é uma moeda deflacionária, uma moeda que não gera inflação. Já o real, esse papel colorido aqui, esse papelzinho sujo que nós utilizamos no nosso dia a dia, é uma moeda inflacionária, uma moeda que gera inflação. E a garantia desse dinheiro aqui está na confiança em políticos. Esse é o lastro desse dinheiro aqui. O lastro do Bitcoin e das outras criptomoedas são a sua blockchain, a transparência na sua rede. Então nós temos uma garantia de que mais Bitcoins não serão criados, além de 21 milhões. Atualmente existem 18 milhões de unidades de Bitcoin em circulação no mercado. A quantidade total, como eu falei, são 21 milhões. Essas 3 milhões de unidades que faltam para entrar no mercado, eles vão entrando aos poucos do mercado até 2140, através da mineração. Então os mineradores que conseguem desbloquear o bloco, eles recebem a recompensa em Bitcoin e essa moeda passa a entrar no mercado. E como que surgem as criptomoedas COS? A COS também é uma criptomoeda semelhante ao Bitcoin. Ela tem um limite de emissão. A COS tem um limite de 10 bilhões de unidades. E em circulação tem um pouquinho mais de 600 milhões. Então de onde vem essas moedas que nós recebemos aí produzindo conteúdo, dando like, então de onde vem essas moedas que nós recebemos aí? Dando like em vídeos, dando like em comentários, recebendo like em vídeos, recebendo like em comentários, de onde vem essas moedas? Essas moedas elas vêm da rede. Assim como o Bitcoin tem a sua rede, que faltam 3 milhões de Bitcoins para serem minerados e jogados nessa rede, a COS ela tem a sua rede própria também. Ela utiliza a rede da Binance, mas ela tem a sua própria criptomoeda nessa rede, com um total de 10 bilhões de unidades. Então todas essas moedas que nós recebemos, elas vêm dessa rede. A grosso modo é como se nós estivéssemos recebendo criptomoedas, fazendo todas essas ações que eu falei para você. Assim como o Bitcoin tem uma previsão de todas as moedas serem mineradas em 2140, a COS tem uma previsão de todos os tokens estarem em circulação no mercado dentro de 12 anos. Mas vô, como que essa moeda tem valor? Essa moeda que está sendo jogada aqui na rede, nós estamos recebendo, como que isso tem algum valor real? Um valor intrínseco? Na verdade, o token COS só tem valor porque o mercado dá o seu valor. Assim como esse pedaço de papel aqui. Isso aqui é só um pedaço de papel. Ele só tem valor porque nós damos valor. Então, lá na Binance e em outras corretoras, tem uma outra corretora que, inclusive, eu quero apresentar para vocês aqui, que tem negociação de COS, que está tendo uma negociação muito alta de COS, do token COS. Então, lá na Binance, vamos usar o exemplo da Binance, que é a que você já está acostumado, que você já conhece. Existe o que nós chamamos de livro de compras, de compra e de venda, que é o Order Book. Nesse livro, tem pessoas querendo comprar e tem pessoas querendo vender. As pessoas que estão querendo vender, elas colocam o preço que elas querem vender. E as pessoas que estão querendo comprar, obviamente, colocam o preço que elas querem comprar. Então, uma pessoa decide comprar COS. A COS, vamos usar um exemplo aqui, está em 100 satoshis. Uma pessoa quer comprar a 100 satoshis. E outra pessoa quer vender a COS a 110 satoshis. Então, nós temos uma ordem, um preço um pouco mais elevado e um preço um pouco mais baixo. Um querendo vender mais caro e outro querendo vender mais barato. A partir do momento em que esse aqui se cansa de querer vender a 110 e resolve a vender a 100, a COS passa a ter o valor de 100 satoshis. Você entendeu? Porque esse que queria vender a 110, vendeu a 100. Então, agora, o preço da COS está em 100. Se acontecer o contrário, esse cara que está aqui querendo comprar a 100, se cansa de esperar de comprar em 100 e ele resolve comprar a 110, o preço da COS agora é 110. É como se fosse um leilão. Esse é o mercado. A Bolsa de Valores funciona assim. O mercado de criptomoedas todo também funciona assim. Então, a moeda tem valor de mercado. Se você tem os seus tokens COS e enviar para a Binance, você pode vender lá, converter em Bitcoin e depois converter em reais. Agora, eu quero dizer para vocês uma coisa. O sucesso da COS depende de mim e depende de você. De nós produzirmos conteúdo relevante, de nós produzirmos conteúdos de qualidade e fazer com que as pessoas do Desse Mundão conheçam essa plataforma e tenham o desejo de assistir esses conteúdos. Essa semana, nós batemos a marca de 100 mil usuários na plataforma. Eu já estou quase batendo aqui a marca de 10 mil inscritos aqui no meu canal. Já estou muito feliz com isso. Acredito que deva bater amanhã ou domingo. Vamos ver. Vamos comemorar. E quero também agradecer a todos vocês que são inscritos aqui no nosso canal. Eu digo nosso porque esse canal não é só meu. Ele é nosso. Porque o conteúdo que eu produzo aqui, eu dedico a vocês para que vocês consigam compreender as coisas nesse universo das criptomoedas. Então, se essa plataforma ter sucesso, a ideia é que ela abra espaço para anunciantes, assim como é no YouTube. Então, quando todas as cores já estiverem mineradas, vamos usar a palavra mineração para você entender, todas as cores já estiverem jogadas no mercado, as 10 bilhões de unidades estiverem em circulação no final desses 12 anos e a plataforma estiver com uma boa quantidade de usuários, pessoas ativas, visualizando vídeos. Isso vai chamar a atenção dos anunciantes de grandes empresas que querem ter a sua marca exibida aqui. E adivinha qual vai ser a moeda que essas empresas vão utilizar para fazer o pagamento dos anúncios? É claro que é o token COS. É o token da plataforma. Então, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos sendo pioneiros nessa plataforma. E se ela tiver sucesso, todos nós também teremos sucesso. Então, era isso, galera. Eu espero que eu tenha esclarecido para vocês, tirado as suas dúvidas com esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários que eu vou ler toda essa bodega aqui e vou esclarecer para você. No mais, eu só tenho a agradecer a vocês pela presença, por assistir esse vídeo até aqui e pedir que nós possamos nos encontrar no próximo vídeo. Música Legenda Adriana Zanotto